Fala galera, Operador Chacau na área mais uma vez Galera, no vídeo de hoje a gente vai ter muito olho de cão E olho de cão assado na pedra Vamos fazer uma fogueira, botar uma pedrazinha chata E vamos assar esse olho de cão aí, beleza? Pescaria noturna, né? A ideia é fazer pernoite, acampamento de rede O vídeo de hoje tá muito bom, galera Então aí você já tá acompanhando algumas das imagens aí do nosso vídeo de hoje Eu espero sinceramente que você curta muito esse vídeo E que você possa se inspirar a fazer também as suas aventuras Olha ele aí galera, olho de cão assado na pedra Aquele descanso de rede E é isso aí, bora pro vídeo Não esqueçam de deixar o seu comentário pra nos motivar a continuar gravando os vídeos Deixar o seu like e conferir se é inscrito no canal, beleza? E aí 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 Agora começa a fazer um teste Eu não sei se é o jique que não tá bom O meu trabalho que não tá bom Ou se o pesque não tá Agora como bateu Vou tirar o sambiqui e vou jogar o jique pra ver Desculpa aí que já tá escuro pra caramba Mas Eu queria mostrar pra vocês tirando aí, beleza? Então galera Cheguei no pesqueiro aí por volta das 4 horas da manhã E aí Eu comecei a pescaria com o sambiqui escado E consegui tirar Aqueles peixes aí que vocês já viram na introdução do vídeo na fieira E aí Depois quando o dia Aí não deu pra filmar, né? E tal Porque tava muito escuro E não tinha como filmar Mas aí Agora eu tô fazendo o trabalho aí com o jumping rigs Na tentativa de Capturar finalmente algum peixe aí com o jumping rigs Que eu tô doido pra mostrar pra vocês Essas iscas funcionando aí Beleza? Olha aí galera Então Hoje a gente vai pescar com a varinha aí Menosinha, carretilha Vamos ver se a gente Trabalha com isca artificial Pra capturar alguma coisa maneira aí Pra mostrar pra vocês Eu tô muito afim aí de Pescar com essas iscas artificiais Eu acho que pô, maneiríssimo Mas não é muito fácil não Quem acompanha o canal já há algum tempo Sabe que Eu já tentei outras vezes Mas aí Eu acabo desistindo Ou perco a isca Enfim E hoje galera Cheguei no pesqueiro muito cedo Cheguei no pesqueiro aí Quatro da manhã A linha já tava na água E aí consegui Matar esses peixinhos aí Já deu pra garantir o almoço A janta E agora dá pra Ficar mais tranquilo Pra tentar as iscas artificiais Então galera Se você Curte os vídeos de pescaria Se você curte aí Iscas artificiais Se você curte ver Esse visual aí Maravilhoso Já deixa teu like Deixa um comentário aí Pra fortalecer o chacal Pra gente continuar Fazendo o vídeo de pescaria Quem acompanha o canal Também há mais tempo Sabe que Já não tô mais morando Na região dos lagos Então Fica mais difícil Pra tá pescando agora Mas sempre que possível Vou tá trazendo Vídeo de pescaria Pra vocês galera O pessoal também Pede vídeo De dar umas dicas E tal De uns chicotes Uns nós E tal Então O chacal vai tentar Fazer isso aí também Né Vídeo de pescaria Mas mostrando dicas E tal Não necessariamente Mostrando pescaria Galera Esse é o começo do vídeo E dá uma olhada Nessa fieira aí galera Dá uma olhada Nessa fieira Nesse visual E bora pro vídeo Então galera O sol começou a esquentar Então a gente já vai logo Limpar esses peixes aqui Vou colocar ali Numa sacola E tirar do sol Pra dar uma segurada Pra não estragar Né Então sempre que você puder Já limpa logo o teu peixe E tira do sol É isso aí Então como a gente vai pernoitar Então a gente Preparar aí uma feijoada Um arroz em branco Um olho de cão Com queimadura de terceiro grau Olha essa carne branquinha galera Por isso que eu aço ele com couro Pode deixar queimar o couro Não tem problema Mantenha a suculência lá Carne branquinha assadinha Agora aí é Limão e sal Então é isso Só aguardar mais um pouquinho Agora aí a água do arroz Secar Deixar mais esses Olhos de cão secando ali Não vou assar agora Deixar pra consumir a noite E a noite vamos cair dentro Da pescaria de novo Pra ver que bicho que dá Ficando o vídeo até o final aí Espero que vocês curtam Deixem um comentário aí De apoio ao canal Pra gente continuar gravando Pra vocês Beleza? Galera Olha o naco de carne desse peixe Esse peixe é muito carnudo Muito saboroso galera Muito saboroso mesmo Só um limão e um sal Botou na brasa Já fica show de bola Muito saboroso mesmo Quem sabe um dia A gente não pesca junto Aí você come um peixe assado comigo Vamos ver essa missão aí Tá afim? Então galera Queria mostrar pra vocês aqui agora Algumas iscas que eu trabalhei pela manhã A tentativa de pegar esses peixes aí na artificial Tava batendo o olho de cão Mas a minha intenção De repente era um xarel olhudo Um xererete Talvez até uma enchova Não sei exatamente o que ia bater Mas aí Enfim Quero mostrar pra vocês O que eu tentei E que eu não tive sucesso Na parte da manhã Mas agora Na parte da tarde A gente já almoçou Já tirou um cochilo e tal A gente vai tentar de novo aí Tem o 3 aqui Vou mostrar pra vocês Jumping jig com esporte hook Então eu tenho esse Esse peixinho vermelho e branco aí Eu aposto muito nessa Essa combinação de vermelho e branco Tenho esse sapinho aqui Sapinho Que é preto de um lado com o olhinho E rosa do outro Na outra pescaria que eu fiz Que tava até com um amigo Chicão Eu tirei um olho de cão Nesse jump jig aqui Só que eu não consegui filmar Tava chovendo E aí eu não consegui filmar pra vocês Mas eu consegui tirar nesse E outro que eu gostei muito Foi esse daqui Ele tem um formato Diferente dos outros E causa um nado bem errático Bem maneiro Faz um brilho bem maneiro na água É Eu pesco ali Eu sei que é uma área Que o fundo é de areia E é uma área bem funda Então eu consigo ficar Pindocando ali E tal Mas eu não consegui Na pescaria de hoje Tirar e Consequentemente filmar Pra mostrar pra vocês Agora Uma isca que eu não Que eu via na televisão E tal E eu não tinha Nunca experimentei E eu consegui comprar Essa semana É essa aqui De penacho Tá vendo Cara Isso daqui A galera trabalha com isso daqui Se eu não me engano De superfície A meia água Eu fiz uma montagem Que É experimental Eu coloquei uma Uma chumbada Aqui Pra fazer ela Descer mais Porque eu ia trabalhar Com ela De fundo Trabalhar ela Tipo Pindocando também De fundo Cara Essa combinação De cores aqui Esse brilho Caraca Na hora O efeito que causa Na água É impressionante Parece muito Parece muito Um peixinho Fugindo mesmo Então assim Eu não tive sucesso Com nenhuma dessas iscas Que eu mostrei pra vocês No horário da manhã Essa daqui É porque ela me lembra Muito um Como se fosse um Mega sambiqui Grandão e tal Enfim Acredito que eu vou conseguir Acabar tirando um peixe Grande com essa isca aqui Mas ela não Foi feita pra trabalhar Dessa forma Assim na vertical não É uma adaptação Que eu tô experimentando E aí Os peixes que vocês viram aí Que eu tirei Os horitcão que eu tirei Mostrei lá na fieira Tem aí Eu limpando né E também aqui Consumindo aqui Na brasa Eu tirei no Tradicional sambiqui Eu usei ele Escado galera Tá Ou seja Sambiqui é uma isca artificial Que a princípio Teoricamente Não precisa de isca Porém Eu vejo a galera pescando Até com camarão artificial Né Que é pra Eles falam A pesca no visual Né Vai enganar o peixe ali Tá no trabalho Camarão artificial Mas eles estão usando essência No camarão Passa uma Uma pastinha ali Um líquido ali No camarão Que fica com cheiro De camarão Então assim Se é no visual Teoricamente Não precisaria usar Essa essência Porque não é no visual Então Mas eu acho que na pesquisa Tudo é válido Né Que é só Eu tô só abrindo Uma conversa Sobre esse assunto E por que eu tô falando disso Porque o sambiqui Eu trabalhei com ele escado Quando o olho de cão Tá solto mesmo Você pega ele Ele só no sambiqui puro Mas quando ele tá manhoso Como ele está Aí eu costumo botar ele escado Galera O sol tá caindo Tá chegando a hora De pescar de novo E Bora lá Vamos ver se a gente consegue Tirar agora Nesse horário da noite Algum peixe aí Com uma dessas riscas artificiais Pra mostrar pra vocês Então tá aí galera Mais um olho de cão aí Vamos ver se a gente consegue Finalmente Tirar aí no 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 E aí